Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ok, mentores de pista. O Amaral vai sair com o carro para experimentar qualquer coisa que eu não percebi. Ok, só tem nada. Tão dúvidas, não é? Já está em ponto de morte. Ok. Isto está um bocado diferente. Está um bocado diferente. Ok, está pronto a andar. É isso assim? É. Podemos arrancar. Vou puxar logo à esquerda. Já tenho o... Já levanto o teu anão. Já, já, já. Logo à esquerda. Mas o automótico não puxa. É, esse me não precisa. Vamos jogar aqui. Não sei o que vem. Euerente. Isso pode passar? Passa pela esquerda, está bem? Vamos só tirar a tensão aqui a entrada e passamos-nos logo para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo, deixa-o ir então, deixa-o ir. Deixa-o ir. Deixa-o ir. Deixa-o ir mesmo. Acabamos. Vamos mais um bocadinho, vamos um bocadinho. Isto também não expandiu muito nada. Nada, nada. Mano o volume. Ei, pode ir. Vou ocupar uma massagem para relaxar um bocadinho. Só falta isso. Qual que eu falo? Sério? Pensei que eu estou a brincar, mas não estou a brincar. Vai ver se não sentem que vão lançar-te. Ah, já estou a acender. Eu não ia mentir. Vou entrar, vou entrar. Mano, espero bem andar em ler. Mas será tarde. Já será tarde também. Pois está. Obrigado. Estravamos de pé esta curva aqui a partir dos pinos. Mas é mais ou menos. É. É. E assim, mas a mim, né? Obrigado. Agora vamos aqui. Mais um bocadinho. Acontece no venta, vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. você vai até a direita estamos bem, mas estamos com a direita vamos passar para a esquerda a esquerda ou a esquerda agora não pode ir olha, fica aqui na direita e se puxar bem Tem que ser ok? Obrigado. O tamanho que tem. Tem que ser. Travamos mais, mais, mais. Continuamos a travar. Agora metemos. Aqui está ele. Vamos um bocadinho e apontamos. Pode apontar. Travamos mais. Mais um bocadinho. Vamos apontar. Vamos. Muito bem, mas este carro está aí. Estou tipo a arrancar. Agora vou lá para mim. Tem que fazer uma boa. Não há pouco de uma entrar na. Isto gasta muito. E para estes. É. Não há pouco de um bocadinho. Não há pouco de um bocadinho. Não há pouco de um bocadinho. Ele vai-nos ultrapassar. É. Vai ter que ser. Eu digo. Não sei. Não faço alguma pergunta. É? Continuou. Estes tenho que ver. Carro 13. A seguir à parabólico. Vou passar pela esquerda. Antes da arelha. Ah sim. A seguir. Ok. Para ir. Mas estava na direita. Estes tem que passar pela esquerda ou direita? Estes tem que passar pela direita. Estes para cima na Guiné. Estes tem que passar pela esquerda. Parado. Obrigado. De nada. . 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 Ok, muito obrigado. Obrigado. Ah, eu vou passar para trás também. A escuta, Rui. Eu ia lá, o Aurelho, inventava os pires, mas eu ia inventar a apanhar.